Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. O Trevor deve estar se perguntando, tinha que ser eu mesmo? Por que não, Michael? Por que não, Franklin? Porque é eu que tenho que fazer avan de palhaço! E aí, curiosidade, aqui é o Speed! Eu estou aqui com o Trevão no GTA V para PC e esse vídeo é mais um Tunando Impossível! O Trevão deu uma ajeitada ali na caixa de ferramentas e o Tune de hoje, vocês já sabem o que é, eu já disse, já está anotado aqui na minha lista dos Tunes Impossíveis faz tempo. Vamos tunar o máximo que a gente conseguir, rebaixar, trocar roda, mexer no HP, no torque também, deixar muito louco juntos aqui. A van de palhaço, véi! Então, fica ligado! Galera, e eu juro que esse veículo emite outros sonzinhos assim de palhaço. Como assim, Speed, então? Eu vim dirigindo até aqui, tá? De vez em quando tu acelera, quando tu freia, ele faz... Faz uns outros sonzinhos de palhaço, cara. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, não sei se vai se repetir. Ou se eu tomei um café muito batizado, velho. Porque eu juro que eu ouvi uns sonzinhos diferentes, cara. Ó! Ouviram? Cara, eu juro que dá um... Ó, puiu! É difícil de ouvir, cara, mas eu juro que tem! Galera, essa van é basicamente uma Speedo. Aí, ó. Vap de Speedo. Só que, claro, toda personalizada já do palhaço, né? É o Fiddler. Ô, palhaço! Olha a cara do Fiddler. Agora, tu imagina se tu chega numa festinha. Tu imagina na calada da noite, tu virar uma esquina e tu dar de cara com o Fiddler, leque. Ai, a bala ia cantar pro lado dele. Galera, eu não sou aquelas pessoas que tem pavor de palhaço. Nunca chorei, nunca me descabelei. É jeito de dizer, né? Porque eu não tenho cabelo. Eu nunca fiquei apavorado, chorando. Muito triste por causa de palhaço. Porque eu sei que tem gente que tem realmente essa... Ó, cara, deu o barulhinho de novo. Ó, puiu! Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Olha, até dá pra entrar, rapaz. Será que é só pra consertar? Será que esse vídeo não é um turnando impossível? Olha, ó. Vai pedivante palhaço. Então, eu não gosto de palhaço, mas não tenho essa... Ó, só dá pra consertar, galera. Realmente é um turning impossível. Não pode ser feito. Essa... Esse medo, né? Essa fobia que eu nem sei qual é o nome. Deve ter um nome gigantesco. Palhaço... Maníaco... Fobia. Eu não tenho isso aí, cara. Mas quem tiver, diga aí nos comentários, meu. Eu sei que tem muita gente que tem. E lembrando que se tu gosta dos pitão... Não seja um... Não, não seja um... Não seja um palhaço. Clica no dedão. Deixa teu like no vídeo. Deixa teu já aí. É muito importante. Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos. Vamos embora, galera. Vamos tunar aqui. Já estamos aqui no... Vamos ver se temos interior. Não vou mexer no interior. Eu nunca mexo no interior. Rodas. Já vamos trocar a cor da roda. Não, vamos trocar a roda em si. Vamos botar esportiva, manso. Vamos ver as de... De caminhonete. Ó. Dá pra trocar a roda. Colocar uma roda bacana de caminhonete. Eu podia colocar uma roda esportiva. Opa, aqui. Ficou bonita, hein? A Obey. Vamos fazer a van do palhaço. Bem bacana. Não. Split six. Vamos de Obey, velho. A Obey é bonita. Cadê ela? Obey. Show. Off-road. Ah, tem que colocar... Pneus personalizados. Pneus da prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Vou colocar. Podia botar rosa. Pnei pink. Hot pink. Ou purple. Não. Isso. Pode ser rosa, galera. Por causa da zoeira do... Do... Da van de palhaço, né? Motor. Esse aí é o nível 4. Show. Freios. De corrida. Transmissão. Transmissão de corrida também. Buzina. Ah. Buzina deixa a buzina do palhaço. É óbvio, né? Suspensão. De competição. Depois nós vamos baixar mais ainda com o menu, galera. Nós vamos fazer a van do palhaço ficar rebaixadaça. Imagina o palhaço chegando na festa. Com a van arrastando no chão, velho. Galera, peçam outros veículos aí pra eu fazer Tannins Impossíveis. Mas pesquisa antes, tá? Eu sei o que vocês vão pedir. Vocês vão pedir ambulância? Já fiz. Vocês vão pedir caminhão de bombeiros? Já fiz. Vocês vão pedir... Cara, eu já fiz muitos Tannins Impossíveis. Vou deixar a playlist aí pra vocês darem uma conferida, então. Confere se eu já não tunei. Continue pedindo que eu tô anotando. Vamos trocar. Será que dá pra mexer na cor? Não dá pra mexer na cor, galera. Ah, tá mexendo a base da pintura, ó. Viram que tá mexendo a base da pintura ali? A gente pode botar uma base mais escura. Vermelho. Olha, fica legal com vermelho. A pintura é bem forte. Ou seja, a gente não consegue tirar a pintura. A gente só consegue mexer na base. Vamos colocar um vermelho, então. Ó, deu o narizinho do palhaço. Fica bem vermelho. A pintura parece que fica bem bonita, ó. Vamos ver a secundária. Olha, eu não tô vendo trocar é nada na secundária, velho. Então deixa. Pérola. Ah, tá pegando lá na ponta do narizinho do palhaço. Tá pegando na ponta do nariz do palhaço. Sem maldade, galera, tá? Pegou ali. Vamos deixar o narizinho. Vamos deixar a pontinha bem vermelha. Rodas. Vamos colocar uma roda... Vamos colocar uma roda vermelha. Combina. Ou vamos colocar ali da... Da cor daquele balão ali, velho. Seria um... Purple. Ó. A rodinha Purple. O Midnight Purple. Não. Eu acho que é esse aqui, galera. Apesar que o azul clarinho fica legal também. Fica da cor dos paralamas, ó. Mas o Purple fica mais show, velho. Vamos de Shafter. A pintura... Deixa eu ver isso aqui. Ah, aqui a gente detonaria a pintura, né? Vamos deixar assim, que é bem zerinho. E aqui a gente colocaria sujeira, né? Dirt. Deixa sem. Boa. Neons. Nós vamos colocar nenhuma, não, por aqui? Portas. Ah, vamos abrir as portas pra gente ver. Motor ali perfeitinho. Atrás. Só pro palhaço... Só pro palhaço... Só pro palhaço colocar as coisas dele ali atrás, ali, ó. Só o material de festa dele. Fechou. Windows. Vamos colocar. Ah, claro. Uma película. Preto. É isso aí. Ficou legal. Emblemas, não. Extras. Não tem extras. Turbo, claro. Farol de Xenão. Sim. Eu falei Xenão de propósito, galera, tá? Placa. Vamos colocar... Amarelo no preto, isso. Spitco. Já coloquei. Som no motor. Vamos deixar como tá. E é isso, galera. Não vamos mexer no HP, no torque, por enquanto. Vamos voltar aqui. Vamos colocar o neon. Isso. Neonzinho. Intensidade. Vamos baixar um pouco. Vamos botar 2,50. Tá. E a cor do neon, vamos colocar rosa também. Hot pink. Ou purple. Purple. Aí, ó. Tá mostrando como azul, mas na verdade é purple, galera. É... Ah, me esqueci o nome. Roxo, né? É o roxo shaft, né? O purple. E vamos dar uma rebaixada, óbvio. Primeiro nível de rebaixamento é aqui, ó. Ó. Já ficou legal. I got crabs. Get low. Ó. Não rebaixa mais, velho. Qualquer um dos níveis de rebaixamento fica iguais aqui, ó. Tá. Vamos usar esse aqui, então. Ouviram que deu som quando eu rebaixei e levantei? Deu. Tá aí, galera. Tá tunado, então. Nossa vã de palhaço, meu. Com rodinha. Fumaça. Trevor, o palhaço muito louco. Hehehehe. Vamos dar um rolezinho por aí. Ó. Ouviram? Ouviram, gurizada? Fique quieto. Ela faz uns... Ela faz uns barulhinhos, cara. Uns sonzinhos. Eu não sei baseado no quê. Se é quando eu tiro dentro do acelerador ou se é quando ela... Ela... Ó. Sai fora, mina. Ouviram? Cara, que show, velho. Olha que bacana. O painel perfeitinho, ó. O quanto tá giro aqui na esquerda. Tá fazendo muito barulho agora. Cara, que legal. Faz um barulhinho tipo de chupeta. Que louco. Olha o interior, galera. Sou o Zed Z do Speedo. Bem feitinha. O... O Neon... O Neon passa pela lataria e pega aqui dentro, ó. Olha, ela ficou toda roxa pro dentro, ó. Ficou louca, velho. Que show, nossa... Mãe do palhaço, meu. Cara, ela faz sons mesmo. Ainda bem que não era eu que tava ficando doido. Quer dizer, isso... Isso não... Isso não prova que eu não esteja ficando doido. Só prova que realmente eu ouvi que ela fazia sons diferentes. Sai fora! Oh! Ela fez... Que louco, velho. Que interessante, galera. Vamos fazer um top speedzinho aqui, ó. Perder. Ó, um barulhinho de chupeta. Perder. Cara, que legal, velho. Ó, 152. Cara, ela faz muitos sons, meu. E anda bem, velho. Ó, 164. E o drift? Ah! Hum... Tinha um poste no caminho. 160 e poucos, cara. Vamos dar uma mexida aqui. Isso que ela dizia 144 aqui. Vamos botar 300 já. HP, multiply, vamos botar cinquentinha. Vambora. Vamos ver se vai ser o palhacinho mais louco do globo. O palhaço mais louco do globo terrestre. Bora! Bora! Bora que tem festinha pra nós. Vamos lá divertir a festinha. Aí, vamos chegar. Já vamos chegar na festinha como? Hã? Soltando... Ah! Soltando fogos! Speed, tu naquela van de tacos? Já fiz. Aquela ali eu já tunei. Ó o drift, ó o drift. Oi. E ela emitindo sons, cara. É muito louco isso, cara. Mã. Ó a polícia, ó a polícia. Perder. Cara, nem vi a velocidade que eu cheguei, cara. Eu tô prestando atenção nos sons, meu. Cara, a buzina do palhaço é tipo o bagulho menos divertido dela. É a buzina do palhaço. Perto desses sons aí que ela emite. Ó. Ó, vamos lá. Vamos fazer o top speedzinho. Agora eu tô prestando atenção. 210. 220. Ficou bom. Ficou suave com 50 de HP. 237. Ó. Ah, não. Não. Não, 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 não. Vem. 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 Explode. Aí, boa. Depois de mim, vocês vão achar que o Clust, o palhaço É... É inocente, velho Sério Vocês não conhecem o Trevão, o palhaço Cara, tá delicioso, velho Muito louco, velho, eu adoro os sons, velho Escutou muito o Sonoplast Toma aí Caralho, vem, 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 vem Opa Todo mundo, olha a comba, olha a comba, galera Liga o farol Ai, não temos mais farol Nossa, bem da hora Bem da hora que o carro da polícia bateu na nossa traseira Tem o barulhinho do pumba, velho Vem Sai Bora Caralho Cara, olha só, velho Olha como ela é bonita, velho Olha o neon combinando Ficou show o neonzinho, velho Quê? Nem chegamos na festa ainda, meu Vamos embora que eu nem cheguei na festa ainda Vamos embora, vamos que vamos A festa é lá perto da Los Santos Customs, lá em cima Uou Meu Não cai, não cai Nossa Eu queria ter feito aquela curva do Drift Mas é que depois que eu mexer no HP Ela ficou meio fortezinha pra fazer isso Ó, 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 ó E baixa isso dele, cobre Trevor louco, ô palhaço Oi Oi Ai, não Árvore, não Droga Vamos tomar, vamos tomar Falou Falou Nossa Que explodiu bonito Demais Não se aproxima muito Não se aproxima muito Respeita Não Trevor Droga, velho Ainda bem que eu tô com o especial do Trevor cheio, velho Vem Vocês querem festa? Trevor falou You wanna party? Aham Toma Só não quero explodir na savana, é, meu Vamos só dar uma limpada aqui nesses polis Falou Vambora Bora, trepa Bora que nós temos um contrato pra cumprir Nossa, o para-choque, velho Eu tinha Nossa, eu gostava tanto daquele para-choque verde Ficou só na arebinha vermelha do palhaço Ah, eu me esqueço de colocar o cinto de segurança nos personagens Galera, não me esqueçam Entra no carro do teu pai, da tua mãe, no teu carro Coloca o cinto na hora Mas eu só vou ali na padaria, na esquina Cara, coloca o cinto Pelo amor de Deus Sério O Speed faz a brincadeira aqui Mas na vida real Não esqueça do cinto, cara Ah, passamos do lugar da festa, velho A festa Ui, sai fora, caminhão A festa era aqui, velho Vamos ali Ai, ai, ai Eu tô muito palhaço hoje Bora É aqui a festinha Vamos chegar como Chegando Vai abrir aí, só pra eu consertar Boa, vai dar pra consertar Vamos consertar Não Tá fechado, é? Ou morre, ladrãozinho Ele abriu, mas na verdade Não deixou a gente consertar Porque a polícia tá perto, né, velho Acontece muito disso Acontece muito disso Nossa, eu queria que a polícia entrasse do posto, velho Explodiu o posto inteiro, inteiro Não posso ficar muito tempo parado, galera Porque a vida do Trevor já não tá tudo isso Vou pegar uma adesivinha aqui Oi, 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 olha lá, ó Olha a vida do Trevor indo embora Toma, posto Gasolina, cinco reais o litro, velho Aqui no Rio Grande do Sul Tome Cinco estrelas, galera Tretinha, cinco estrelas Que delícia Delícia Toma, acabou Acabaram nossas adesivas, galera Não fiz o show, velho O que que era aquilo? Granada Ai, choquei pra baixo Cara, a granada é um perigo na minha mão, velho Vamos de Molotov Vamos de Molotov pra esquentar Pra esquentar a noite Pra galera O que que foi? Onde é que eu choquei isso, velho? Onde é que eu choquei isso, velho? Nossa, Molotov é complicado de jogar, hein O que que nós temos aqui? Oi, com licença Passar aqui de boinha Continuar fugindo, velho Continuar fugindo de boinha Opa All drift, all drift Ê Vocês acham que eu sou palhaço? Oi Vocês acham que eu sou palhaço? Galera Vamos dar a última mexida no HP aqui Vehicle Options Opa, vê se eu consigo Não vou conseguir chegar ali Menu Customs Rapidinho, acelerando, fugindo E mexendo no HP, esse é o bichão mesmo, hein, doido Oi, ai, não vai dar Vou morrer, vou morrer Trancou os controles Ai, não dá, velho Quando tu coloca pra Atribuir um número Tu não consegue, tu não tem mais Acelerador, freio, tu não tem mais controle Sobre o veículo Cara, foi o que? 250 por hora Por aí Tunamos, curtimos e ficou muito bonitinha Nossa van de palhaço É a Vap de Spiro Personalizada pro palhaço, né Muito legal esses sons que ela vai emitindo Essa Rockstar é muito trollolol E vocês também pedindo esses veículos Pra mim, que legal que eu posso trazer Né, esses Tannins Impossíveis, peçam outros veículos Dá uma verificada se eu já não tunei o que tu quer ver E é isso aí E apoia, né E apoia que é claro que o Spitão traz mais Então deixa teu like no vídeo aí Se é que tu não deixou até agora Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações de vídeos novos E também compartilha geral o vídeo E o canal Spitcorp nas redes sociais Tu tem a perfil No Facebook e no Twitter Curizada, muito obrigado por ter assistido E um forte Ah, prazo Vem, polícia Vem pra cima de mim Que eu não fiz o meu show Vem cá Showzinho do Trevor agora Ah, ah 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 Obrigado.